A reunião foi no gabinete do prefeito e contou com a presença de secretários, vereadores e servidores da prefeitura. O secretário de gestão estratégica apresentou a atual situação financeira do município, que tem hoje dívidas na ordem de 149 milhões de reais. O prefeito afirmou que não é mais possível manter as contas em dia sem receber os repasses do governo do estado, que já deve mais de 140 milhões de reais à prefeitura. Por exemplo, todo dia fazendo conta, todo dia corta daqui, todo dia paga aqui primeiro. É o que nós temos feito aqui é isto, para poder conseguir manter os em pé até hoje. E vocês assistiram, eu já disse aos senhores secretários e secretárias, reduza os gastos do segundo semestre. Se for preciso, eu corto o orçamento. A maior fatia da dívida são os repasses para custear as despesas com a saúde do município. Desde março do ano passado, o hospital municipal não recebe dinheiro do estado. A dívida passa dos 91 milhões de reais. Segundo a prefeitura, o governo estadual também deve mais de 38 milhões de reais de ICMS e do Fundeb, que paga as despesas com professores. Sobre as dívidas do município, o prefeito afirmou que a maior parte foi deixada pela administração anterior. No total, mais de 333 milhões são fornecedores, salários e contribuições previdenciárias, como as do IPREMO. Desse total, a prefeitura já pagou 184 milhões, mas ainda restam quase 150 milhões. Do total, que ainda falta pagar, a maioria é de fornecedores cujas dívidas não foram reconhecidas pela gestão anterior. Você veja um bem o sacrifício que nós estamos fazendo, principalmente na área da saúde. O hospital municipal não recebe recursos do estado desde abril do ano passado. Nós estamos mantendo o hospital, melhorando o hospital, mantendo a proposta, inclusive, de incrementar cirurgia cardíaca. O Berlândia tem 40, só se faz 8 por mês. Eu estou numa luta de dia a dia para poder atender a população. O prefeito Adelmo Leão disse que já entrou com ações na justiça para tentar receber as dívidas que o estado de Minas tem com o Berlândia. Ele afirmou ainda que alguns serviços públicos podem ser prejudicados, caso a situação de inadimplência continue. No primeiro semestre do ano, não foi preciso fazer nenhum corte que refletisse nos serviços prestados à população. O prefeito disse que conseguiu reduzir em 3,13% a despesa com o pessoal. Ele também informou que a receita do município cresceu 6,6% no primeiro semestre do ano, em comparação a igual período do ano passado. Apesar disso, as despesas também aumentaram na casa dos 6%. O problema mesmo são as dívidas e os repasses atrasados do governo estadual. Desta maneira, os municípios mineiros e o Berlândia estão inadimplestáveis. Não dá para tocar mais da si. Obrigado. Obrigado.